Oi, oi turma, tudo bom? Espero que todos vocês estejam muito bem. Também estou bem, não é? Hoje é terça-feira, vimos aí de um grande feriado, não é? E hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, certo? Hoje vocês têm aula de redação e na aula que vocês iniciaram a aula na semana passada, vocês começaram o estudo do gênero manual de instruções, certo? Onde a teacher Jessica explicou para vocês o que é, qual é o objetivo, como é que se constrói aí, exemplos, para que vocês possam entender melhor o que é o manual de instruções. E de acordo com a aula passada, vocês vão poder fazer a atividade de hoje, porém eu vou relembrar aqui algumas coisas que vão servir para dar uma refrescada na memória de vocês. Então, como eu expliquei para vocês, meus amores, quando a gente adquire um produto, não é? Quando a gente compra um produto, na grande maioria das vezes, esse produto ele vem com um livrinho, um papel, que se chama manual de instruções. Como o próprio nome já está dizendo, instruções, esse manual serve para nos orientar de como usar esse produto, não é? Como manter ele durante muito tempo, certo? E informações que são importantes, tá? Para que não ocorram acidentes, para que a gente não quebre esse produto, certo? Então, isso é muito importante, porque muitas vezes, aposto que na sua casa, isso já pode ter acontecido com alguém, já aconteceu comigo também, que comprei um produto, não li o manual e acabei montando de um jeito errado e aí depois tive alguns problemas na hora de usar e manusear. Então, por isso que eles são fundamentais, eles são importantes, porque lá o fabricante coloca tudo que você deve saber para que você possa utilizar o seu produto adequadamente, né? E por muito tempo. Então, Tietchan e Jéssica, em que produtos que tem os manuais? Na grande maioria, geralmente, produtos que tem montagem, produtos tecnológicos, celulares, televisores, todos esses produtos que são um pouco mais complexos, tá? Móveis que precisam ser montados, também eles vão vir aí com esse manual para instruir quem vai utilizar, tá certo? Aposto que na sua casa deve ter algum aí, alguma caixa guardadinha em algum local. E justamente vocês vão precisar de um para fazer o exercício de hoje. Para isso, você vai pedir a ajuda de um responsável seu, tá? Alguém que more com você. Primeiramente, você vai procurar na sua casa um manual de instruções, tá? Pode ser qualquer manual de instruções de qualquer produto aí que você possa utilizar, tá? Não esqueça de pedir a um adulto. Não vá procurar um manual sozinho na sua casa, tá certo? Então, depois que você pedir a alguém esse manual, você vai responder essas questões, ó. Eu vou aproximar, vocês vão parar o vídeo para que vocês possam copiá-las, tá? Copiem aí, ou faz o print para poder copiar depois da videoaula, tá bom? E agora a teacher vai explicar aqui algumas instruções importantes. Aqui são cinco questões, tá certo? E você vai fazer sobre esse manual que você vai pedir a alguém. Teacher Jessica, não encontramos nenhum manual na minha casa. O que eu faço? Você pode pesquisar na internet um manual de instruções, tá certo? Aí você vai fazer sobre esse que você pesquisou, no caso de você não ter um na sua casa, tá? Mas, gente, é bem comum, tá? A gente ter, às vezes, de um celular que a gente comprou recente, de qualquer coisa, geralmente vem aí no manual, tá bom? E como é que vocês vão responder as questões? De acordo com o manual. Por isso que é importante e fundamental eu terei. Aqui, com a cor azul, eu indiquei quantas linhas você deve deixar, tá bom? É o espaço que você deve deixar pra cada questão, certo? Pra que você possa responder de forma adequada. Quando vocês terminarem de responder, não esqueçam de enviar pra mim a fotografia do exercício. E quero lembrá-los de uma coisa, tá bom, meus amores? A teacher vem notado que em alguns exercícios tem alguns alunos que estão fazendo respostas apenas como Sim, não. Gente, o livro de vocês de redação, ele requer respostas subjetivas. O que é isso, teacher? Respostas onde a gente dê a nossa opinião, tá bom? É fundamental que vocês aprendam a escrever respostas desse tipo, Pois vocês daqui pra frente só irão responder, na maioria das vezes, respostas onde você deve colocar a sua opinião. Pois é dessa forma que os professores conseguem ver aí se você tá realmente entendendo, se você tem aí uma opinião formada e que opinião você tem. Então, por favor, não respondam com sim, não, ponto. Tá? Não é pra responder dessa forma. Se você responde sim, diga o porquê que você acha que é sim. Se você responder não, diga o porquê que a sua resposta foi não. Tá certo? É importante. E vocês observem até que nas questões dos livros contém muitas linhas. Então, se tem muitas linhas, não é pra você responder só sim ou não. Tá certo? Então, vamos ter mais atenção aí na hora das respostas, um pouco mais aí de capricho, né, e de dedicação na hora de responder os exercícios. Tá certo? Eu sei que muitas vezes pode parecer complicado, pois às vezes, né, vocês estão em casa, não tem aí como ter uma clareza maior, talvez, se você estivesse na sala de aula, mas a gente vai conversando, tá? Se vocês tiverem dúvida ou se você tiver uma opinião que você não sabe, se é realmente certo, me perguntem no dia da aula, não tem problema nenhum. Tá certo? Mas, por favor, tenha mais interesse, tá certo? Mais capricho na hora de responder e resolver os exercícios, tá bom, meus amores? Quando vocês terminarem, então, me enviem, tá certo? Que eu vou fazer aí a correção. Muito cuidado na hora da letra, tá certo? Nada aí de letra toda, com preguiça. E ficamos por aqui, então, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam interessados. Se você ainda tiver muitas dúvidas sobre o manual, lê novamente aí na página 34, que tem tudo isso que a teacher acabou de informar pra vocês, tá certo? Então, meus amores, eu estou com muita saudade de vocês, tá certo? Eu creio que nós estamos já pertinho de voltar, se Deus quiser, a nos encontrar, tá bom? E estarmos novamente aí na nossa rotina, na nossa sala de aula. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau! Tchau!